Mas voltando aqui à pauta, eu vi que a gente pulou o Stalin. Então vou citar rapidamente ele. Tá bom? O Stalin, as táticas dele eram o controle à verdade, né? Então ele reescreveu a história. Ele fez isso. Primeiro o Photoshop da história. É sensacional essa parte. Eu fiquei muito chocada também com a foto. Eu já sabia que ele fazia isso. O testamento do Lenin, né? Se aproximando dele. Não, mas eu sabia que ele fazia essas alterações, mas eu não sabia desse dele ficar maior, de alongar o braço. Eu falei, cara, esse cara era muito genial. Mas o ponto mais genial que ele coloca aqui no final, né? Ele coloca, reescreva a história, censure tudo, seduza forasteiros. E eles fizeram isso com muitos intelectuais que defenderam o socialismo, né? Pra variar, né? Que visitavam a União Soviética e falavam, não, tá dando certo. Até hoje tem gente que se pergunta se o que aconteceu na Ucrânia, a fome lá, é real ou não. Tem gente que fala que é só propaganda do Ocidente. Rapidamente falando sobre isso, eu fico muito pé da vida. Eu queria falar a palavra inteira, mas eu não vou falar. Porque é um absurdo que um negócio que aconteceu, que tem todos os documentos. Eu fui no Museu de Holodomor, em Kiev, na Ucrânia, e é muito chocante. Eu tenho, eu até esqueci de trazer, eu ia trazer os materiais pra vocês olharem. E, de novo, o pessoal marxista, socialista, que fala, não, isso é uma teoria. Isso nunca aconteceu. Isso faz parte da teoria marxista própria, que é de reescrever a história. O Marx falava isso. Isso é um mandamento, entre aspas, do Marx, que pra você fazer revolução, você precisa reescrever a história. E os caras negando o Holodomor, e daí tem a história que ele conta na série, de um jornalista que foi, primeiro, fazer uma viagem com o Stalin, que é um jornalista, acho que, do New York Times. Walter Durante. E que ele, inicialmente, falou que era tudo muito bom, que essa fome era mentirosa, só que, na volta, não tinha como. Ele viu pessoas passando fome, mas ele optou por continuar dizendo que estava tudo bem. E ganhou um prêmio, Pulitzer, que é um prêmio de jornalismo. Pois é, aí as pessoas vivem falando, não, mas fulano ganhou prêmio, mas fulano tem PHD, mas fulano é intelectual. Cuidado com isso também, porque fica aquela coisa da falácia da autoridade. Prêmio por prêmio, Fidel Castro ganhou o prêmio Lenin da paz. O Stalin, ele fala dessa parte desse repórter, Walter Durante, que ganhou um prêmio, né, e escolheu não falar sobre a fome na Ucrânia. Ele acobertou essa história. Fala também sobre uma tática de destruir Deus. para tomar o lugar, né. Então, se você não tem mais uma religião que vai te suportar, a religião vira o Estado. E tem todos os elementos, né, você cria o seu próprio Messias, é o Lenin, é o Stalin. Aquelas figuras gigantes, né, com a mão para frente e tal. Ou histórias também, como a que já é citada do Pavlik Morozov, então eles usam isso. Tem a tática também de corromper a ciência e eliminar a confiança. Se nenhuma das partes, numa economia, confia em si mesma, você tem que ter um intermediário para estabelecer as relações. Se ninguém mais confia em si, o Estado vai ser o intermediário. E sobre o corromper a ciência, foi o exemplo que você deu, que eles tinham um biólogo, ou era um botânico, não lembro. Mas ele começou a usar teorias marxistas na seleção de sementes. Na hora que ele falou isso, teoria marxista na ciência. Eu já soltei um... É tipo a matemática, que não pode ser feminina. Mas é isso, matemática é racista. É exatamente isso. O cara colocou grãos, e o cara que era o professor que estava contando a história, ele estava muito indignado. Ele falava, cara, isso era um completo absurdo. Mas ele foi colocado como ministro, né, das ciências e não sei o quê, e começou a fazer essas teorias malucas que ele ia terminar com a fome na União Soviética. É muito maluco isso. Não, e sobre o Stalin, de toda a lista aqui, tirando a família Kim, ele foi o mais bem sucedido. Porque ele morreu no poder, e até hoje, algumas pessoas veem a figura do Stalin como algo positivo. Ah, só um outro adendo rapidamente sobre essa história. Tem muita gente de esquerda que fala que Stalin corrompeu o marxismo-leninismo, mas é mentira. Ele só elevou aquilo que já tinha começado. Então, o Lenin, você pega a biografia dele, ele já era super... E aí eles falam até nessa série que o Lenin estava preocupado com o que o Stalin iria se tornar... Até parece que o Lenin era preocupado, né, com os direitos humanos das pessoas. Ele estava preocupado com o... o como que ele iria continuar aquele legado. Mas não é que ele estava preocupado que ele era muito violento, ou que ele usava de técnicas ruins, né, nesse sentido. Então tem muito isso também, as pessoas elevarem o Lenin, que poderia estar dentro dessa lista dos tiranos tranquilamente. Não se fosse um purista, né, não? É, não, mas ele era... Depois foi corrompido. Mentira também. Mas sobre o Stalin, ele era um cara extremamente inteligente no seguinte sentido, de que o Lenin tinha uma visão muito mais internacional, né, e ele transformou em algo mais regionalista, mas ele também mudou certos nomes. Porque ele viu que esse negócio de comunismo era um nome que assustava muito. Então o pessoal começou a mudar. Não é partido comunista agora, né? É até aquele memezinho, né? Tipo um pessoal aqui do Brasil que mudou pra verde e amarelo? Não, exatamente. Ele viu lá, sabe aquele meme que é assim, vamos colocar o... Vou fundar um partido comunista. Aí o pessoal fica com cara de bravo. Vai ser o partido dos trabalhadores. Aí a cara tá normal. Então ele começou a ver, ó, vamos trocar termos como comunismo, não é mais comunismo. É socialismo, ou melhor ainda, social-democracia. Porque aí ninguém chi, entendeu? Então agora vamos colocar esses termos. Ele alterou a parte de propaganda. Bom, voltando à família Kim, acho que foi um episódio muito bom também. E a parte que eu mais gostei é como eles conseguem ter o seu próprio mito fundador. E é incrível, né, a história que eles contam. E acho mais incrível ainda se as pessoas de fato acreditarem naquilo. E quando a gente olha a morte... Pessoal chorando. ...de alguém da família Kim, eu acho que eles de fato acreditam. E o mito é todo falsificado. Se eles não conhecem nada além daquilo, gente, é tudo maquiado. Não, mas eles alopram coisas do tipo ele não vai ao banheiro, ele é uma pessoa tão santificada que o corpo dele não espere. Ele inventou o hambúrguer. É sensacional. Eles acham que ele é santo mesmo. Eu vou falar sobre o Kim Jong-il, que é o pai do Kim Jong-un, ou seja, é o do meio, né? É o segundo gordinho. É o segundo. Ele foi esse ministro da propaganda, do pai dele, muito eficiente, tanto que ele não era o herdeiro original e acabou assumindo depois que o pai morreu. E teve uma hora que ele viu que ele tinha construído o mito do pai dele muito bem. E se você pega, na história, a muita importância dos mitos fundadores. Você pega Roma, por exemplo, né? Tinha a história do Romulo e Remo, quando Roma cresceu muito eles quiseram mudar o mito fundador. Aí veio a Eneida do Virgílio, que falava que os romanos eram descendentes dos troianos. Então tinha lá a história do Enéas, um dos poucos sobreviventes da Guerra de Troia, que chegou até a Península Itálica. Ele era filho de Afrodite, era um semideus, e ele que teria dado origem a uma Roma no final das contas. E lá na Coreia do Norte, ele falou, se meu pai já tem o mito dele, agora eu preciso do meu. E no mito do Kim Jong-il, fala que durante a Segunda Guerra, quando o pai dele estava combatendo ali na Coreia, próximo a um monte que originalmente seria o local de onde veio os coreanos. Chama Patukui, alguma coisa assim. Pactu, alguma coisa assim. Foi onde veio um rei mítico da Coreia. Então eles estavam lá, ele teria nascido nesse monte, só que ele nasceu na Rússia. Só que como que o cara que vai governar a Coreia não nasceu na Coreia, né? Aí falam que durante o nascimento dele estava chovendo, aí veio, acho que era uma andorinha, exatamente, veio uma andorinha, no céu chuvoso, eu nunca vi pássaro voando na chuva, mas ela veio no céu chuvoso, aí nessa hora o céu se abriu e surgiram, não um, mas dois arco-íris no céu, anunciando o nascimento deles. E os soldados começaram a cantar, um negócio meio bizarro. Só que depois que ele nasceu não parou por aí, né? Ele era tão sobre-humano que ele teria aprendido a andar com três semanas, a falar com oito. Um beijinho com oclinhos que é sensacional essa hora aqui. Ele era capaz de controlar o tempo também, teria escrito mil e quinhentos livros. Mil e quinhentos livros. Se ele escreveu um livro por semana, demoraria, eu fiz a conta aqui, mais de vinte e oito anos pra escrever todos esses livros. Mas ele era um cara, ele era fodido. De fato. Até eu. Era uma pessoa feita de um barro mais. Não é que nem a gente, né? Esse pessoal chucro. Mas a melhor parte é isso. A única coisa ruim é que ele não enxergava bem, né? Porque ele usava óculos, era o único defeito dele. Mas também não produzia excrementos. E como... Essa frase eu achei genial. E como um presente final à humanidade, ele ainda inventou o hambúrguer. Nessa hora eu falei, meu... Falei... Isso é presidente, né? Isso é presidente. Isso é presidente. Isso é presidente. As pessoas são várias gerações de pessoas acreditando nesse mito, que ele é o salvador e tal. As pessoas que, por algum momento, questionam aquilo, elas têm que ficar quietas, né? E até acho que uma das coisas que aparece bastante na série, não só no capítulo da Coreia do Norte, é que eles criam uma rede de pessoas mesmo, leais. Não só de pessoas do governo. Então, qualquer um... Você tem uma traição, eles... Você vai falar com alguém, você... Isso aconteceu em Cuba, isso aconteceu na Soviética, só que na Coreia do Norte eles conseguiram fazer isso num grau absurdo. E os poucos dissidentes que vêm, as pessoas sabem que tem horrores lá. A gente tem um partido no Brasil, que é o Partido Comunista, que soltou nota de apoio à Coreia do Norte. E a pessoa que faz parte desse partido foi candidata à vice-presidência do Brasil e ficou, né, com uma votação bem expressiva. Então, é perigoso. A gente fala, nossa, que distante que tá isso. Não tá, tá perto. E essa rede de informantes. Então, acho que isso também tem uma conexão, esse negócio da máscara agora. Quem que faz festa, máscara, etc. As pessoas começaram a se denunciar e falar que as pessoas estão indo contra a liberdade e não sei o que lá. Então, assim, de uma outra forma, isso é reinventado de outras formas, de outro jeito. que é isso, que é isso, que é isso, que é isso. E aí Legenda Adriana Zanotto